Leonardo Silva Revisor Leandro Revisoras Não sou um fotógrafo convencional. A minha fotografia é captada pelo amor, o espírito de fotógrafo e a sensibilidade. A minha fotografia é cega. Nasci no sertão do Piauí, na cidade de Bom Jesus, e lá, pelos 14 anos de idade, cursando um curso técnico em agropecuária, um professor de zootecnia me despertou a fotografia. Aos 21 anos, venho para São Paulo. Quando eu trabalhava perto do meu trabalho, eu tinha uma instituição para cegos, e eu ajudava esses jovens, senhores, senhoras a chegar até a instituição. Em 2004, aos 28 anos, devido a oveite bilateral, eu começo a perder visão. E aí, durante um ano, nessa luta, eu fiquei deficiente. Sou baixa visão, ou visão subnormal. E aí, o que fazer? Vou ficar em casa, depressivo? Vou chorar? Eu descobri que a melhor maneira de se erguer, de lutar pela vida, é quando a gente conhece outras pessoas que tiveram ou que têm a deficiência como a gente. E aí, nesse processo de reabilitação, eu conheci pessoas que me falaram, somos deficientes, mas temos que trabalhar, temos que ter lazer, temos que viver, temos que namorar, temos que ter uma vida normal. E aí, vocês perguntam, e a fotografia? Eu achava que não poderia mais fotografar devido à minha deficiência visual. E, de repente, eu descubro um colega que está fazendo um curso de fotografia numa instituição em São Paulo, e esse curso é específico para pessoa com deficiência visual. E aí, de repente, o brilho nos meus olhos e a alegria volta novamente. E aí eu falo, eu vou poder fotografar novamente. Começo no esporte e começo a fotografia. Como que eu fotografo, senhores e senhoras? Eu fotografo com a minha sensibilidade. A minha fotografia é cega? Porque, por mais que haja toda a tecnologia hoje, eu, os equipamentos fotográficos, não existe acessibilidade, como o celular existe, os leitores de tela. Já a câmera, não. Por isso que eu falo que a minha fotografia é cega, porque eu uso os sentidos para captar. Quando eu faço um retrato de uma pessoa ou quando eu vou fotografar um atleta, de alguma maneira, eu sinto... Primeiro, eu tenho que fazer o exercício de mentalizar essa imagem. Como atleta, me deu toda a base para eu poder fotografar esporte. E aí vem a segunda oportunidade, que o Ricardo Rojas me convida para participar desse time de fotógrafos que vão para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Era eu visual, nessa equipe de seis fotógrafos e um cadeirante. E lá, pessoal, a minha vida muda, de um jeito que vocês não têm noção. Por quê? Eu fui o primeiro deficiente visual a fazer a cobertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, onde a minha história hoje está sendo contada em mais de 30 países, com mais de 4.500 veículos. E quando eu estava lá fotografando, eu nem conseguia trabalhar direito, porque as pessoas só queriam entrevista, entrevista e fotos. as pessoas me paravam nas arenas. E uma das emoções mais fortes que eu tive foi um tradutor japonês. Ele chegou para mim e falou, João, eu te vi na TV, eu te vi nas reportagens, a tua história me emocionou bastante. Me dá um abraço. Eu abracei ele e fiquei parado. Nessa loucura hoje, né, do mundo de selfie, a pessoa só me pediu um abraço. E é isso que eu quero deixar para vocês. O preconceito contra qualquer que seja a deficiência, ela só existe quando falta conhecimento, quando as pessoas não têm um conhecimento sobre X deficiência. Então, eu acho que quando eu vou para qualquer palestra, eu acho que a gente tem essa obrigação como pessoa com deficiência em ensinar às pessoas como se trata as pessoas com deficiência. Eu vou citar uma coisa que acontece muito com a gente. Eu estou no ponto de ônibus e, de repente, eu vou pedir ajuda para a pessoa para parar o ônibus. Eu falei, senhora, a senhora pode me dar ajuda para o meu nome? Não, meu filho, eu não tenho dinheiro, só tenho dois reais. Aí eu falei, não, eu não quero dinheiro. Eu só quero que você pare o ônibus. Essa questão cultural no Brasil, de que as pessoas deficientes, você precisa dar uma esmola. Não dê esmola para um deficiente, dê trabalho, dê dignidade. A gente quer ser consumidor, a gente quer ir aos teatros, a gente quer ter lazer, ter cultura. Somos todos iguais. A gente só quer isso, ser igual. O coração bate da mesma forma. O sangue que pulsa nas minhas veias também pulsa nas suas veias. A gente não quer ser diferente. Todo mundo tem sua limitação. A minha é visual. Mas eu sempre fui apaixonado pela fotografia. E isso não me impediu de ser um bom fotógrafo. Por isso, não deixe de acreditar nos sonhos. O meu sonho agora é Tóquio, Japão, 2020. Obrigado. Obrigado.